Olá, tudo bem? Na aula dia, hoje nós vamos tratar a respeito de mais um incidente, que é um incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal. E ele está previsto inicialmente lá na Constituição Federal, tem a previsão básica a respeito disso lá no artigo 97, que diz assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Por que que o artigo 97 da Constituição Federal traz essa previsão? Então, vocês que já estudaram direito constitucional sabem que as leis ou os atos normativos do poder público, eles gozam de uma presunção de constitucionalidade. Então, nós presumimos que toda lei ou todo ato normativo do poder público são constitucionais, ou seja, são de acordo com a Constituição. E aí, o artigo 97 é uma decorrência dessa presunção que nós temos. E ele diz que somente se pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou pela maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial do tribunal. Então, é só o órgão máximo do tribunal, o pleno, dependendo do tamanho do tribunal, ou o seu órgão especial, que tem competência para dizer sobre a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. E eles têm que dizer a inconstitucionalidade tem que ser admitida, a tese da inconstitucionalidade precisa ser admitida pela maioria absoluta dos membros do tribunal, do pleno do tribunal ou do seu órgão especial. Então, em decorrência disso, é que o novo CPC prevê um incidente de argüição de inconstitucionalidade a partir lá do seu artigo 948. E a finalidade desse incidente, segundo a doutrina, e eu trouxe aqui a doutrina dos professores Fred de Dias Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, é a seguinte, o incidente, dizem eles, tem por função transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para a análise de determinada questão de direito incidental, que é a inconstitucionalidade da norma, a vida como relevante para o julgamento da causa. Então, se eu tenho, num determinado processo, vamos imaginar lá, um recurso de apelação em que se esteja alegando a inconstitucionalidade de uma determinada lei, esse recurso está sendo julgado lá pelo Tribunal de Justiça, por uma das câmaras do Tribunal de Justiça. E aí, nessa câmara, na hora do julgamento do recurso de apelação, admite-se que aquela lei é inconstitucional. O que os membros dessa câmara precisam fazer? Precisam transferir agora essa competência para julgamento dessa questão incidental, que é a questão da inconstitucionalidade, para outro órgão, que é o órgão pleno ou o órgão especial, a fim de que o órgão pleno ou o órgão especial digam se aquela lei é ou não é inconstitucional. Isso tudo para obedecer a regra da reserva do plenário que está previsto, está lá no artigo 97 da Constituição Federal, ok? Então, para entender melhor esse incidente, nós precisamos entender as características do incidente de assunção de competência. Aliás, de arguição de inconstitucionalidade. Essas são as características do incidente de arguição de inconstitucionalidade. A primeira delas é que ele é um instrumento da regra da reserva do plenário que nós vimos lá no artigo 97 da Constituição Federal, certo? Nós vamos operacionalizar essa reserva do plenário por meio do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ele vai estabelecer uma regra de competência funcional e daí nós temos que lembrar daquelas primeiras aulas de processo civil que todo mundo teve, que falaram a respeito das regras de divisão da competência. Uma delas era a competência funcional. E nós sabemos que a competência funcional tem natureza absoluta, ou seja, gera a nulidade absoluta do processo se nós não respeitarmos as regras de competência funcional. Então, sempre que nós estivermos diante de uma questão que discuta a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, é necessário que o julgamento dessa questão incidental se dê pelo órgão especial ou pelo pleno do tribunal, a fim de que eles fixem se é ou não é inconstitucional aquela norma. Sempre que a Câmara entender que é inconstitucional, tem que transferir a competência para julgamento desta questão específica para o órgão especial ou para o pleno do tribunal, porque é uma regra de competência funcional que tem natureza absoluta, ok? Além disso, a terceira característica é que esse incidente serve ao controle difuso de constitucionalidade. Não é o controle concentrado. O controle concentrado, a gente sabe, é feito por meio das ações declaratórias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade lá no STF. Aqui nós estamos falando de um outro instrumento, de um instrumento para servir ao controle difuso, que é aquele controle que pode ser feito por qualquer tribunal do país, não só pelo STF, ok? Aplica-se a todos os tribunais, é a quarta característica. Então, é possível que haja um incidente de argüição de inconstitucionalidade em qualquer tribunal no país. Pode ser suscitado ainda em qualquer causa que tramite no tribunal, desde que essa causa tenha uma questão incidental que verse a respeito da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato do poder público. E a última característica, e bem importante para a gente entender, é que ela é uma etapa da construção da decisão. Ela não é uma etapa da impugnação da decisão, é da construção da decisão. Voltando àquele exemplo lá do recurso de apelação, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está julgando um determinado recurso de apelação. Uma das questões incidentais, nesse caso, é a declaração da inconstitucionalidade de uma determinada lei federal. E aí, a primeira Câmara Civil, no julgamento desse recurso de apelação, entende que aquela lei é inconstitucional. Só que a competência para declarar inconstitucionalidade, como nós sabemos, no tribunal, não é da primeira Câmara Civil. Ela precisa transferir, então, o julgamento dessa questão incidental para um órgão de maior composição. Vamos imaginar lá, está previsto no regimento do tribunal que é o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, o que vai acontecer? Essa questão sobre a inconstitucionalidade vai ser mandada para o órgão especial. A Câmara Civil vai manter suspenso o julgamento daquele caso, vai esperar o órgão especial julgar se é constitucional ou não aquela lei. Quando o órgão especial definir essa questão, ele devolve o caso para a primeira Câmara Civil e ela prossegue no julgamento. Por isso que diz, nas características do incidente de argüição de inconstitucionalidade, que ele é uma etapa da construção da decisão. Ele não é uma etapa da impugnação da decisão. Por quê? Começou-se a decidir lá na primeira Câmara Civil, suspende aquele julgamento porque tem que decidir sobre a inconstitucionalidade da lei, vai para o órgão especial. O órgão especial, vamos imaginar, decidiu que a lei é inconstitucional. O que vai acontecer? Vai devolver lá para a Câmara Civil, a Câmara Civil vai ter que acatar o entendimento do órgão especial, a lei é inconstitucional e vai prosseguir o julgamento das demais questões. Diferente do incidente de assunção de competência. No incidente de assunção de competência, aquela causa era transferida do órgão fracionário menor para o órgão fracionário maior. O órgão fracionário maior julgava a causa, julgava a causa toda. Aqui no incidente de argüição de inconstitucionalidade, não. O órgão fracionário menor vai julgar a causa. A única questão que ele não vai julgar definitivamente é a questão relativa à inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Isso precisa ser julgado pelo órgão fracionário maior. Ele julga, devolve o órgão fracionário menor, prossegue no julgamento. Por isso que o incidente é uma etapa da construção da decisão judicial. Ok? Muito bem. Está previsto lá no artigo 948 do novo Código de Processo Civil. Diz assim, argüida em controle difuso, isso é importante, é um instrumento de controle difuso, não é de controle concentrado, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Ok? Então, o relator, diante da suscitação da inconstitucionalidade de uma determinada lei, vai suscitar essa questão para a turma ou para a Câmara em que aquele caso esteja sendo julgado, a fim de que eles decidam, então, se é o caso de definir pela inconstitucionalidade ou não. O 949 prossegue. Se a argüição for, inciso primeiro, rejeitada, a turma ou a Câmara prosseguirá o julgamento. Se rejeitarem na turma ou na Câmara o argumento da inconstitucionalidade da lei, como nós estamos diante da presunção da constitucionalidade, prossegue normalmente o julgamento naquela turma e naquela Câmara. Entretanto, o inciso segundo diz assim, se a argüição for acolhida, ou seja, se aquela turma ou aquela Câmara entenderem que a lei ou o ato normativo do poder público é inconstitucional, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver, certo? Então, se a turma ou a Câmara entenderem que é inconstitucional a lei, vão mandar a questão pro plenário ou pro órgão especial do tribunal a fim de que eles digam se é inconstitucional mesmo ou não. Por quê? Porque a inconstitucionalidade no tribunal só pode ser declarada ou decretada por decisão do pleno ou do órgão especial por maioria absoluta dos seus membros, ok? Já o parágrafo único do artigo 949 diz assim, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a argüição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Então, o 948 e o 949 nos seus dois incisos falam aí de quando é cabível o incidente de assunção de competência, de argüição de inconstitucionalidade, ok? Já o parágrafo único do 949 traz um porém, ele diz o seguinte, se já houver um pronunciamento do órgão especial ou do tribunal pleno a respeito da inconstitucionalidade daquela lei, eu não vou suscitar novamente um incidente. Ou se já houver pronunciamento do plenário do STF. Plenário, percebam, não estamos falando aqui de pronunciamento monocrático de ministro e nem de pronunciamento de uma das turmas do STF. Nós estamos falando de pronunciamento do plenário do STF sobre a questão. Se o STF já decidiu que aquela lei é inconstitucional ou que ela é constitucional, não tem porquê nós ficarmos suscitando esse incidente de argüição de inconstitucionalidade. Então, antes de suscitar o incidente, compete a Câmara ou a turma verificarem se já há manifestação do pleno do STF ou do pleno do tribunal a que aqueles juízes estão submetidos ou do órgão especial daquele tribunal para ver se já tem alguma manifestação deles a respeito daquela questão, ok? Muito bem. Qual que é a natureza da decisão proferida nesse incidente de argüição de inconstitucionalidade? Diz que o instrumento, ele é de controle difuso, que nós já vimos isso, né? Mas a análise da constitucionalidade é feita em abstrato. Por quê? Porque a análise da constitucionalidade é feita só sobre a questão, não é feita sobre a causa em si. Então, a análise é feita em abstrato. Ela parte do controle difuso, porque nós estamos analisando um determinado processo em que se arguiu a inconstitucionalidade daquela lei que não é uma ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade no STF, em qualquer tribunal, né? Só que essa análise da constitucionalidade, ela é feita em abstrato. Ela não é feita levando-se em consideração àquele caso concreto. Por quê? Porque o caso concreto, ele é analisado pela Câmara ou pela turma do tribunal, enquanto que a questão da inconstitucionalidade é analisada pelo órgão especial ou pelo pleno do tribunal. Por isso que essa análise da constitucionalidade é feita em abstrato. Segundo ponto importante aqui, quando a gente analisa a natureza da decisão no incidente de arguição de inconstitucionalidade, é que essa decisão vai gerar um precedente obrigatório, certo? Ela vai ser paradigma para todas as decisões dentro daquele tribunal e dos juízes que estiverem submetidos àquele tribunal. Todos devem obedecer aquela tese firmada pelo órgão especial ou pelo tribunal pleno no julgamento daquela questão. Então, se o tribunal pleno ou o órgão especial entenderem que aquela lei é inconstitucional ou que aqueles artigos daquela lei são inconstitucionais, todos os órgãos fracionários daquele tribunal e os juízes de primeira instância deverão obedecer a esse comando, deverão observar a inconstitucionalidade daquela lei ou daqueles artigos daquela lei, ok? Isso, então essa decisão é um precedente obrigatório. Dessa decisão tomada pelo pleno do tribunal ou pelo órgão especial, dependendo do caso, não cabe nenhum recurso, porque ela não é uma decisão pronta e acabada em si, ela é uma etapa da decisão. Dessa decisão, o único recurso que vai caber são os embargos de declaração, a fim de esclarecer algum ponto, porque muito embora seja uma etapa da decisão, ela vai voltar para o órgão fracionário menor e ele vai prosseguir no julgamento, pode ser que naquela parte em que se decidiu sobre a inconstitucionalidade da lei, haja algum ponto obscuro. Então, é possível que sejam manejados os embargos de declaração contra aquela parte específica que tenha ficado obscura e aí o órgão competente vai ser o órgão especial ou tribunal pleno para o julgamento desses embargos de declaração, ok? Mas é o único recurso que é cabível nesse caso contra essa parte da decisão. Então, o tribunal pleno vai julgar ou o órgão especial vai julgar aquela questão, decidiu que é inconstitucional, volta, não teve embargos de declaração, volta para o órgão fracionário menor, ele prossegue no julgamento, termina o julgamento daquele recurso de apelação. Aí, pode caber recurso especial, se for o caso, ou recurso extraordinário e no recurso extraordinário é possível que a gente rebata a decisão do tribunal pleno ou do órgão especial a respeito da inconstitucionalidade. Mas, para isso, eu preciso esperar que volte os autos para o órgão fracionário menor, que o órgão fracionário menor termine o julgamento a fim de que eu possa interpor o recurso cabível ao tribunal superior, ok? Basicamente, era isso que nós tínhamos para falar a respeito do incidente de argüição de inconstitucionalidade, ok? Nos vemos na próxima. Até lá!